Olá, começa agora o Bate Papo All, meu nome é Fernanda e hoje eu estou aqui com o super roteirista Braulio Motovani, tudo bom? Tudo bem. Vamos lá, ele vai falar hoje um pouquinho com a gente sobre o primeiro romance dele, que é o Perácio, o relato psicótico, que está sendo lançado agora. E eu queria que primeiro você contasse um pouquinho da experiência. Para um leigo, qual a diferença do roteiro de um filme para um romance? Como foi dar esse passo? Bom, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar nesse romance muito antes de virar roteirista de longa-metragem. Eu fui em 1996, portanto, dois anos antes de eu começar a escrever O Cidade de Deus. Eu era roteirista de programas educativos nessa época. Mas é muito diferente. Um romance, eu também escrevo teatro, né? Depois a gente vai falar da minha peça aí também. Então, é muito diferente escrever teatro, cinema e literatura. É como se tivesse... Eu acho que, de certa forma, a gente acaba usando, se não partes diferentes do cérebro, usa as mesmas partes, mas com combinações diferentes. Eu acho que é um outro estado mental que eu fico quando eu estou escrevendo uma coisa ou outra. Porque o cinema, pelo menos o tipo de cinema que eu escrevo, né? Mais narrativo, você tem que contar a história com... É uma arte dramática, como o teatro. Porém, você conta... O seu maior apoio para contar isso, o material que você tem que usar mais, são as imagens e as ações dos personagens. O roteiro... Meus roteiros, normalmente, tem assim... O software que eu uso faz estatísticas, assim. Então, tem 25% do roteiro é diálogo. É relativamente pouco, né? Porque é muito do que você vê acontecer, o que o personagem faz, é muito mais importante do que o que ele diz. É isso no cinema. E você tem recursos para você contar a história que só que são do cinema. Por exemplo, a montagem, né? Você corta de uma imagem para outra e o fato de você combinar as duas imagens, você pode produzir um sentido... Um terceiro sentido. O que o espectador lê aquilo e fala... Ah, tá. O cara entra, você vê uma imagem do cara entrando na sala e você corta por uma faca na mesa e uma pessoa lavando a louça de costas e volta de novo para a cara do cara olhando para a faca com o cara. De louco, você fala... Ele vai matar ela, entendeu? Então, com o cinema você faz isso com muitos... Num teatro, por exemplo, essa faca não teria o mesmo efeito. Teria que ser uma faca de uma espada, algo assim. Teria que dizer, vou matar ela. Ou ter mais movimentos, os olhares só não bastam, né? Com o olhar você diz muita coisa. A câmera tem o close, né? De mostrar a pessoa muito próxima. Tudo isso são recursos expressivos do cinema que você leva em conta enquanto escreve o roteiro. No teatro, você tem o corpo ali do ator, né? É também dramático, tem o conflito, tem o drama e você tem os personagens entrando em choque uns com os outros. Mas está muito apoiado no diálogo. Então, o diálogo do teatro, ele tem uma outra pegada. E ele é muito importante para sustentar a ação. No cinema, em princípio, você pode fazer o filme inteiro sem diálogos, né? E mesmo assim, você entender a história inteira, tanto que o cinema muda, né? No teatro, o teatro é mais importante. E na literatura, aí é o plano do discurso verbal totalmente. Ainda que você possa trabalhar muito com imagens, né? Com descrições. E tornar a coisa muito visual, você tem uma... A sua ferramenta são as palavras, o discurso verbal. E você pode entrar na cabeça de um personagem, né? No cinema é mais complicado. No teatro, tudo bem. Você tem o monólogo, né? Com Shakespeare, funcionava bem. Hoje em dia, já é um pouco mais estranho. Mas na literatura, você pode trabalhar um segundo de ação real em 100 páginas, se você quiser. Sim. Então, são essas as diferenças. Eu sinto que o meu cérebro muda assim, os fios mudam de lugar, sabe? E a pergunta que não quer calar, que já devem ter perguntado várias vezes. O livro dá um filme? Você acha que dá para ser filmado? Eu, assim, dizer que não dá, seria... Assim, eu não saberia fazer. Eu não tenho vontade, nem saberia fazer um filme a partir do meu romance. Para mim, a graça dele está no discurso do personagem, que fala para caramba, é repetitivo. E a graça do livro, para mim, está aí. Agora, alguém pode ter a ideia, pode, a partir do livro, ter uma ideia de fazer um filme, aproveitando algumas coisas do livro, mas partindo para um outro caminho. O Cidade de Deus, que eu adaptei, muita gente. Depois que eu adaptei, eu ouvi de muita gente, pô, mas esse era um livro impossível de ser adaptado. Como eu não sabia que era impossível, eu adaptei. Então, eu não saberia me autoadaptar e não ter essa vontade. É difícil também, acho que, mexer em uma coisa que é sua mesmo, né? Eu acho que tem gente que consegue, né? Que faz isso até muito bem. Eu não saberia muito... Eu até já pensei, sabe? Mas aí começou a virar uma outra história. Eu imaginei, assim, podia ser um filme assim, mas aí seria mais um filme de terror, seria um filme mais de trama. O meu livro não tem uma trama, assim, evidente. Tem algumas pequenas tramas, mas realmente elas não importam muito para o livro. E no cinema, acho que a trama teria que ser mais importante. Então, sei lá, alguém pode se aventurar. Eu não. Ótimo. Vamos lá, tem bastante gente na sala. Tem o Gui, o Marcelo, o Cid e o Rick. Vamos perguntar, falar um pouquinho mais do livro, que você já adiantou algumas coisas. A galera quer saber ainda da sinopse, que conta, enfim. O Cid pergunta aqui, Braulio, como você define o seu livro, Peraça e Relato Psicótico? Conta um pouquinho da história para a gente. Bom, eu defino como está na capa do livro. Eu defino como um relato psicótico. É uma história de um louco. É um livro sobre a loucura. A imagem está na tela aí. É este livro. É a capa, olha lá. Relato Psicótico. Não sei se está dando muito bem para ler acima do meu nome. Está escrito, transcrito e comentado por Braulio Mantovani. Eu fiz essa brincadeira de dizer que o livro não era meu. Tem capítulos que são meus, mas tem capítulos que são do narrador, que se chama CFD, que é uma sigla, que ele não diz o que significa o personagem. Mas foi interessante. Eu sofro muito com pesadelos, desde que eu sou criança. Então, eu sou meio obcecado com os meus próprios sonhos. Um pouco narcisista da minha parte, mas enfim. Eu gosto de entender como é que os meus sonhos são montados. Eu até li num livro de um escritor inglês que se chama Noite, que eu cito no meu romance. Esse cara fala que o sonho é uma espécie de teatro do inconsciente. É uma encenação. Pode ser um filme também. Mas enfim, é alguma coisa ali. Tem uma história, tem uma narrativa, muitas vezes absurda. Mas que por mais absurda que seja, enquanto você sonha, tudo faz muito sentido. E quando deixa de fazer, normalmente você acorda. Então, por sofrer muito com pesadelos, tenho um sono péssimo, desde a mais tenra infância. Já tirou ideias para roteiros, para histórias dos sonhos? Então, o Perácio, eu tinha um pouco isso, eu queria entender os sonhos. Eu fiz, acho que seis ou sete anos seguidos de psicanálise, mas isso muito depois de escrever o livro. Mas como eu voltei para o livro recente, comecei em 96, o livro entrava e saía da gaveta, entrava e saía da gaveta. Eu terminei agora no ano passado, já depois dessa intensa psicanálise, eu acho que me ajudou um pouco também a melhorar os sonhos. Mas a história que o livro conta é, depois de ter escrito, e isso é verdade, tem muita mistura de realidade e ficção no meu livro, da minha vida, com coisas que eu inventei, porque isso tem a ver com o personagem do livro. É um personagem que vai à loucura por perder totalmente a capacidade de discernir o que é sonho do que é realidade. Ele perde essa capacidade e isso leva à loucura. Numa situação que parece ter a ver com a conspiração da KGB no Brasil, nos anos 70, tem esse pano de fundo que não é muito importante, mas que dá uma pimentinha ali para a história, como se fosse uma lavagem cerebral da KGB no cara. Mas ele sofre de pesadelos. E também, nesse mesmo livro que eu citei há pouco, Noite, e eu cito um trecho desse livro, justamente no meu livro, falando desse tema, tem um pesquisador psicanalista, psiquiatra, não sei bem, americano, chamado Ernest Lerman, que descobriu que existe um negócio chamado limites tênues. E pessoas que têm muita sensibilidade artística e pessoas que são acometidas frequentemente por pesadelos, sofrem de limites tênues, que é confundir justamente imaginação com realidade, sonho com vida real também. Existe um estudo sobre isso? Existe um estudo sobre isso, que eu li, não estudei de verdade esse assunto, eu só li assim de orelha, porque me pareceu, ah, eu tenho isso. Eu realmente já vivi e vivo situações de falar para alguém, pô, mas como se eu dissesse para você agora, mas no chat de ontem, você já me fez essa pergunta, aí você diria para mim, mas que chat de ontem? Eu nunca te vi antes na vida, certo? Essas coisas acontecem comigo mesmo, acontecem coisas assim na minha vida. Eu acho que é um déjà vu, assim. Não, é diferente um déjà vu, porque é assim, é como se a memória de um sonho... Você lembra que você sonhou e repete. É como se tivesse assim, sabe assim, na hora de gravar no cérebro, de compor a memória, né, sei lá quais são as enzimas, os neurotransmissores, não sei o quê, como se tivesse a caixinha do sonho, aí tem ali, opa, uma enzima desviou o caminho e cai na caixinha da realidade. E eu lembro como algo que aconteceu. Mas perfeitamente, assim, eu não consigo lembrar daquilo como um sonho, mas eu sei que só pode ter sido um sonho, porque as pessoas próximas a mim falam, isso, Braulio, isso não aconteceu. Ah, bom, então eu sonhei. Então tá bom. Então eu usei muito isso. Quando eu li, eu li no livro essa história dos limites tênues, e eu percebi que se isso existe, eu tenho, eu sofro disso, e aí eu usei isso no meu personagem, no Perácio. Então foi no romance Perácio. Mas aí, como eu acabei construindo o livro, assim, uma trama no livro, me envolvendo como personagem também. Então, nos anos 80... Porque você vai buscar esses relatos, não é? É, na verdade, a história que eu conto, assim, resumindo isso, não estraga a leitura do livro, é nos anos 80 eu escrevi um filme de média-metragem, de fato, com uma amiga minha chamada Maria Bacelar, filme chamado Carlota, dirigido pelo Adilson Ruiz, que hoje é professor no Unicamp. Eu escrevi esse filme, esse filme foi exibido em festivais, e deu certo, foi um filme que todo mundo gostou, e alguns diretores procuraram a gente para escrever outros projetos. Eu digo isso, e digo, um desses projetos era um diretor, de cujo nome eu não quero me lembrar, que queria fazer um filme, descobriu uma instituição psiquiátrica onde estavam internados ex-torturadores da ditadura militar. Então, eu conto que eu me fiz passar por um estudante de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, para entrevistar esses torturadores. Cheguei nessa instituição, me deixaram entrar, me deixaram conversar com os internos, mas eu não tinha nenhum indicador de que era verdade isso dos torturadores. Mas eu conheci o CFD, que me contou a história de um outro personagem, de um outro interno ali, o Perácio, e começa a me contar os sonhos dele e a história dele, e aí vai o livro. Mas que isso eu não vou contar, senão vocês não vão ler. Senão estraga, né? A Tati também ficou sabendo da história que o Fernando Meirelles leu o livro e ficou com insônia, então ela pergunta aqui. Olá, admiro muito o seu trabalho, estou ansiosa para começar a ler o seu livro. É verdade que o Fernando Meirelles teve insônia após ler? Beijos. É, após não. Durante a leitura, Tati, o Fernando leu antes de eu publicar. Uma das poucas pessoas para quem eu mandei os originais e até mudei algumas coisinhas no livro por palpites do Fernando. Ele sempre salva a minha pele. Ele me disse, na verdade o que ele me disse foi o seguinte, que ele nunca teve insônia e um dia ele teve insônia na época que ele estava lendo o meu livro. Então, não sei se foi o livro que causou insônia, mas o que ele contou, sim, que eu adorei, foi que ele começou, ele disse que eram quatro horas da manhã, não conseguia dormir, ele começou a ler o livro e aí ele começou a ficar confuso, ele já não sabia se ele estava lendo o meu livro ou se ele estava sonhando. Foi um pedaço do livro que ficou meio na cabeça dele. Foi o limite teno ele. Ele entrou e eu falei, oba, então o livro funciona. E, de fato, esse livro, e é por isso que eu brinquei com essa ideia de relato psicótico e tem o aviso do editor, cuidado com o livro, né? Algumas pessoas ficam meio perturbadas mesmo, de ter muito pesadelo depois de ler o livro, dor de cabeça, já ouvi relatos de dor de cabeça, mas outras pessoas simplesmente acham o livro chato e ficam indiferentes a ele. Eu tenho um amigo que fala, ah, não gostei do seu livro não, achei ele chato, repetitivo. Outras pessoas falam, nossa, eu fiquei transtornado com o seu livro, não conseguia parar de ler e aí eu comecei a ter uns pesadelos. Então, sei lá, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer um livro para encher o saco mesmo, né? Para provocar, para perturbar as pessoas. Eu gosto de fazer isso. Com algumas dá certo, com outras não. Espero que, Tátia, que você fique bem perturbada com o meu livro. Legal. Aqui a Rebeca pergunta o que se trata o livro, você já contou um pouquinho. E eu também li em entrevistas que você deu que as fitas estão num lugar seguro, né? As fitas estão num lugar seguro. Não, elas foram roubadas. Se você entrar no site de novo, da Leia, vai ter lá as fitas e sumiram, eles estão oferecendo até uma recompensa sobre as fitas. Agora, adianta uma coisa, eu confundo sonho com realidade, eu não tenho certeza se eu já tive essas fitas ou se eu sonhei com elas. Qual que é o site? Fala para a gente, para a galera entrar. É www.peracio.leia.com.br Então, peracio.leia.com.br É o blog do livro. Ai, bacana. O Cinéfilo agora muda de assunto, vamos para o cinema. Ele pergunta aqui se ser roteirista no Brasil dá dinheiro. Não muito. É difícil porque, mesmo quando você consegue cobrar um bom cachê para um roteiro, o fato é que, para você escrever um bom roteiro, você tem que ter uma dedicação. Eu só consigo escrever um roteiro com dedicação integral. E leva muito tempo. Então, às vezes, parece que você vai ganhar muito bem, mas, na verdade, assim, você nunca consegue ganhar todo o seu cachê integral enquanto você escreve o roteiro. Normalmente, você tem que receber depois que o filme consegue financiamento. Aí você recebe uma parte, e quando começa a filmar, recebe outra. Às vezes, você pode levar uns... Eu já cheguei a esperar quatro anos para receber um cachê inteiro, por exemplo. Então, às vezes... Precisa ter planejamento também, né? Precisa saber planejar e muita coisa pode dar errada. Então, na verdade, assim, está melhorando. Era simplesmente ridículo o que se cobrava. Eu sei que ainda tem gente ganhando muito pouco. Tem gente que escreve só pelo prestígio? Eu acho que tem... Não sei qual é, porque que a pessoa aceita um cachê tão macho que, assim, eu sei de gente que acaba ganhando menos que eu ganhei para escrever O Cidade de Deus, que foi o meu primeiro filme. Então, alguma coisa está errada, porque é impossível. O problema está muito, eu acho que tem a ver com a necessidade, né? Ou querer entrar no mercado, ou precisar gostar de trabalhar nisso, mas o fato é que se você tem contas a pagar, se você tiver filho ainda, que dá uma despesa tremenda, você não vai conseguir fazer, dedicar muito tempo àquele roteiro. Você vai ter que escrever um atrás do outro. E não vai ficar bom. Eu, Tropa de Elite, o primeiro, por exemplo, que eu entrei já quando já existia roteiro, eu fiz uma brincadeira, assim, de dividir o número, o quanto eu ganhei pelo número de horas que eu trabalhei. Se eu tivesse trabalhado como motorista de ônibus, eu teria ganhado mais dinheiro. Essa é boa. Pois é, então, foi um caso excepcional, porque eu entrei para ajudar o Zé, ele continua sendo muito meu amigo. Foi diferente do Tropa 2, porque eu até entrei de sócio. Eu investi, também não ganhei para escrever, mas porque eu investi o meu cachê, virei sócio do filme. Ganhei um pouquinho. Uma ajuda de custo, assim, mas investi, então, compensou. Mas isso é muito raro. Tem gente que cobra decentemente, mas tem muita gente cobrando mal e muita produtora pagando mal. E aí, me dá muita raiva quando eu escuto alguém dizer, ah, o problema do roteiro brasileiro, do filme do cinema brasileiro, o calcão de Aquiles do cinema brasileiro, é o roteiro. Os roteiros, nossos roteiros são muito fracos. Aí eu vi um monte recentemente, de orçamento de filme, pagando essa mixaria, que é um roteiro legal, só um imbecil pode acreditar que com aquele dinheiro é possível escrever um bom roteiro, entendeu? Então, tem que mudar essa mentalidade no mercado brasileiro. Mas dá, está mudando, está melhorando, a curva é positiva. E você acha que tem mais gente se profissionalizando também? Tem mais gente, tem. Eu acho que todo o trabalho do roteiro está se profissionalizando no Brasil já há algum tempo. Acho que muito antes, até começou antes do Cidade de Deus, começou a ter uma procura por gente escrever no roteiro. quando eu entrei no mercado com Cidade de Deus, já tinha o Fernando Bonacci, já estava bem colocado, o Marcel Aquino, o Toreiro, já eram caras que estavam se posicionando bem, inclusive com essa dignidade de assim, não, custa, tem que pagar, isso não dá para ser, não é uma brincadeira, é um trabalho sério. Esses caras, comensais do Claudinho Galperin também, que escreveu o Único e meus pais saíram de férias, olha, são meses e meses de trabalho, anos às vezes, e você tem que receber por isso. Então, esses caras, eu acho que começaram a criar essa mentalidade mais profissional, que eu peguei carona nessa cola, e eu sou muito briguento com isso, eu sempre acho que tem que pagar mais. Eu fico muito bravo com os meus colegas quando eles topam fazer por pouco dinheiro, porque eu acho que isso não é legal para a profissão. Mas está melhorando, está melhorando. O Sinéfilo pergunta aqui também, aproveitando, qual a maior diferença entre os roteiristas do Brasil e dos Estados Unidos? Essa questão da grana é um diferencial? Além disso? Aí depende, né? Porque nos Estados Unidos, assim, em Hollywood, tem uma indústria de cinema muito poderosa, você vai encontrar muita gente que escreve roteiro em situação pior do que a gente aqui, ganhando menos, inclusive. Agora é muito diferente. Mas escrevendo em série para... Não, tentando, escrevendo filmes que às vezes não vão ser feitos, tem muito isso lá. Para cada 10 roteiros que eles desenvolvem em Hollywood, eles fazem um filme, dois, às vezes. Eu já escrevi três roteiros lá para estúdios de Hollywood e nenhum foi filmado, por exemplo. Agora, o que acontece é que quando você consegue se destacar, você pode... Aí você é obrigatoriamente, quando você trabalhar para um estúdio, você tem que se sindicalizar. Uma vez que você está sindicalizado, você tem um piso. Uma segurança. Você não pode ganhar menos do que aquele piso. E você tem também algumas garantias. Se você é contratado para fazer uma versão do roteiro, o estúdio é obrigado a fazer a revisão dessa primeira versão com você. Depois pode te mandar embora e chamar outro. Mas a primeira revisão é com você. Para saber se entra o nome nos créditos, aqui no Brasil, o crédito de roteiro é um pouco a casa da mãe Joana. Assim, muito de diretor que não sabe escrever direito o português com a assina roteiro. É um absurdo. Porque não escreve de fato. Fica ali do lado do rosteirista trocando ideias, mas quem resolve a construção da cena ali é o cara que está escrevendo mesmo. E aqui no Brasil, o cara sim assina o roteiro. Nos Estados Unidos, é o ditado pelo sindicato. Quem é que vai assinar? Você pode ter um roteiro... Acontece muito lá do cara ser contratado por duas semanas de trabalho para dar uma mudada no roteiro antes da filmagem. Então, o produtor tem que mandar todas as versões de roteiro escritas por diferentes pessoas para o sindicato que monta uma comissão e compara as versões e diz, esse primeiro aqui tem um nome no crédito. Esse último aqui, não. Ele mudou 40 páginas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Esse cara não tem... Ele ganha para fazer o trabalho dele. Normalmente, esses caras ganham uma fortuna para trabalhar duas semanas feito malucos e mudarem o roteiro, mas ele não é acreditado. Portanto, ele não tem direito. Tudo tem a ver com grana lá. Há os residuals, que eles chamam. Então, quando o filme é vendido para a televisão, para outros países... Eles fazem greves, né? Teve vários seriados que ficaram parados. Fiz greve lá também. Quando eu trabalhei... É verdade, eu estava trabalhando lá na época. Como foi a sua situação? Não, eu não estava literalmente sentado lá, morando lá. Eu morava aqui, mas era um projeto lá. Não é assim, você para de escrever. Fechou e pronto. Ninguém impressiona também. O estúdio não me impressionou. Foi assim, vamos conversar antes que comece a greve. Então, vamos conversar. Aí começou a greve, aí só quando acabou a greve que eles me ligaram para conversar, retomar o projeto. É muito organizado. Ah, interessante. O Marcelo também pergunta aqui sobre essa questão do sindicato. Ele pergunta se existe uma associação de roteiristas. Existe, existe. Eu sou um dos sócios fundadores da AC, se chama Autores de Cinema. Nós somos, acho que agora, 30 associados. Não é um sindicato. A gente não tem, por exemplo, não estabelece um piso de caixê para roteirista. O que a gente tenta fazer na AC, e a gente tem conseguido fazer isso, é justamente formalizar, aquilo que eu estava dizendo antes, era meio informal o trabalho de roteiro, formalizar mais a profissão. Então, a gente tem um contrato padrão, temos assessoria jurídica, que tem um contrato padrão. Para entrar na AC, você só pode entrar se você escreveu um longa-metragem dirigido por outra pessoa. Então, você pode ser diretor também, diretor roteirista. Mas você só entra na AC se você também escreveu roteiros para outro diretor. E o filme tem que ter sido produzido. Se não, não. A gente quer focar isso, limitar mesmo para ser só do cinema, porque na televisão tem mais tradição, tem mais organização, a gente precisava cuidar disso do cinema. Então, o nosso objetivo, principalmente, é formalizar as relações profissionais com o contrato claro, tirar todo o diletantismo da atividade, ou seja, podemos ser muito amigos, eu e o diretor, eu e o produtor, mas agora, olha, isso aqui é uma relação trabalhista, de prestação de serviço, e eu sou o autor disso aqui. O roteiro é de minha autoria. Então, onde entra, em que momento entra o crédito de roteiro, a gente segue o modelo do sindicato americano. O nome do roteirista tem que entrar antes do nome do diretor, ou, na pior das hipóteses, antes do nome do produtor. Não pode entrar no meio de qualquer coisa. Então, só no fim dos créditos, você tem lá, né, de trás para frente, dirigido por, produzido por, ou escrito por, ou então dirigido por, produzido por, escrito por, ou dirigido por, escrito por. Essa proximidade do nome do escritor do filme com o diretor do filme, porque eles são os coautores do filme. Tanto que tem uma lei nova de direitos autorais, que está sendo debatida, ainda não foi implementada, para recolher direito autoral de ingresso de bilheteria, que é uma coisa que tem todos os países europeus que têm direito autoral, como o Brasil tem, como tem lei de direito autoral, e que recolhe tanto na Europa como aqui vai ser também, são os diretores e os escritores. Ainda aqui no Brasil, a gente vai dividir meio a meio com os diretores. Na Europa, é 25% para os diretores. Favorece os escritores lá. Então, é isso que a CQ, é criar essa, profissionalizar. E também a gente tenta, quando é possível, mas o escritor está sempre, dizia o Faulkner, o William Faulkner, um grande escritor americano, que também escreveu roteiros de cinema, o escritor está sempre ocupado escrevendo. Então, a gente não consegue fazer... Agora, a gente faz festivais, debates, cursos de roteiro, a gente já fez também, em parceria com o Espaço Barco, aqui em São Paulo. Era uma semana... Eram sempre duplas de roteiristas, dois roteiristas eram convidados para debater um tema relacionado ao roteiro. A gente faz esse tipo de coisa. Ou seja, falar sobre os aspectos técnicos da profissão. Quando o Robert Banky, que é o autor de um livro chamado Story, que é um livro que eu recomendo, aliás, sobre escrita de cinema... Um livro essencial, assim, para quem quer escrever. Eu acho essencial, não sei se é... Talvez seja, tá? Não sei se é muito forte. Mas é excelente leitura recomendável. Eu acho que tem que ler mesmo. Ele quis conhecer a gente, né? Ele quis encontrar o pessoal da AC. Então, isso aí tudo vai pouquinho em pouco. A gente vai profissionalizando mais, e vai atraindo gente com talento, né? Porque se você não... Se o cara, para escrever um filme, não ganha bem e o nome dele fica escondido, varrido para baixo do tapete, quem é que vai querer trabalhar com isso? Não atrai gente talentosa. Então, se está precisando de roteiro bom, você não precisa atrair talentos. Como é que você atrai talentos? Reconhecendo o cara que escreve roteiro como um autor do filme também, um co-autor do filme, e pagando bem. E qual você acha que é a melhor formação para quem quer ser roteirista? Você quer, vamos supor, vai, para descobrir talentos novos, é melhor o quê? Numa faculdade de cinema, conhecer quem curte escrever roteiro? Ou então é quem já está escrevendo, de repente, romance, e aí acaba indo conhecer esse outro lado? Olha, aí é complicado. Eu não sei dizer, a minha carreira foi totalmente torta, né? Eu estudei língua e literatura, na PUC-SP, ou seja, letras. Eu fui para a universidade para ser professor de português e pensava em ter uma carreira acadêmica. Cruzei com gente de cinema, no caso do filme do Carlota, e comecei a fazer roteiros. Foi uma coisa, aí eu fui estudar, aí eu fiz um curso de pós-graduação de roteiros quando eu morei na Espanha. Era um curso de pós-groteiro de cinema, que está começando até aqui também, acho que na Universidade do Senac tem. Tem algum curso que você recomenda? Olha, tem que pesquisar, eu não estou muito por dentro, mas no Senac tem um curso que eu acho que é de pós-graduação lá do Senso, de roteiro. São pessoas muito sérias, o Senac é um lugar sério, então deve ser. E tem as universidades que agora têm especialização, na USP tem, na ECA tem especialização de roteiro. Você entra no curso de cinema e pode se especializar em roteiro. Tem que estudar, tem que ler roteiros e tem que escrever, e reescrever, e escrever, tem que ler a poética de Aristóteles, é bom ler o livro do Maqui. Não necessariamente você precisa ir para uma escola, se você tem talento para escrever e é uma pessoa estudiosa e esforçada, eu acho que você pode ser, inclusive, um cara trabalhando como caixa de banco. Desde que você estude e escreva, você pode virar um roteirista. É mais difícil, porque você tem mais dificuldade de conhecer as pessoas, tem essa coisa de paralelinha. Mas como você conhece as pessoas, como você leva um projeto? É, então, é muito complicado. É, e não tem no Brasil a tradição de você vender projetos. Eu nunca, eu nem nunca tentei escrever um roteiro meu para vender. Não tentei um, sim, não deu certo, lembrei agora. Era um filme infantil, inclusive, que nunca deu certo. Ah, tem uma pergunta sobre isso. Não tem essa cultura no Brasil, mas não significa que as pessoas não devam fazer isso. Pelo seguinte, se você tem, para você mostrar que você sabe escrever roteiro, você tem que escrever um roteiro. Não tem outro jeito. Não adianta dizer, olha, eu tenho ideias geniais. O roteiro não se faz com ideias, é com, senta lá e escreve as cenas. Então, você pode escrever um roteiro, caprichar muito, reescrever, ficar um roteiro legal e sair mostrando para todas as produtoras, bater na porta mesmo, falar, eu quero mostrar quem é que lê, encher o saco. Eu entrei no mercado de roteiro assim, mas era roteiro de vídeo empresarial. Eu ficava ligando para os produtores, falava, eu quero escrever roteiro, eu quero escrever roteiro. Um dia eu consegui, foi super difícil, mas eu consegui. E aí eu comecei a trabalhar nisso e deu certo. Então, tem que fazer isso. As chances de que você tenha escrito um roteiro que alguma produtora vai falar, pô, vou te comprar, vou comprar seu roteiro por tanto e você vai te pagar mais tanto para você ficar trabalhando aqui e nós vamos fazer seu filme. Impossível acontecer isso? Não, impossível não é, mas é totalmente improvável. Agora, o que acontece? Se você escreve bem, o seu roteiro é bom e as pessoas da produtora... Não quero essa história, mas você pode fazer outra conosco. Exatamente, pode te contratar para escrever um outro roteiro. Então, é um caminho, sim. É um caminho, sim. O que eu acho que não se deve ter ilusão de que vou vender o meu roteiro e vou fazer o meu filme. É pouco provável que isso aconteça. Não é impossível, insisto, não é impossível. Legal. O Marcelo pergunta aqui sobre filmes infantis. Ele diz aqui, algum tempo atrás, eu li uma matéria no jornal em que você dizia que só estava assistindo desenhos animados por causa do seu filho pequeno. É, verdade. Você mencionou o Kung Fu Panda. Você nunca pensou em escrever um longas de desenho animado? Ah, eu queria muito fazer. Você sabe que o Carlos Saldanha, que fez A Era do Gelo, que é um brasileiro que mora lá no New Jersey, ele mora, ele me ligou para me convidar para entrar nesse filme dele que já está pronto agora, no Rio, né? Do Papagaio. Ah, esqueci do Papagaio. E eu falei, puxa, Carlos, que legal. Eu queria tanto fazer uma coisa importante para o meu filho. Vamos tentar. A gente ficou muito tempo conversando com o telefone. Os nossos, eu acho que, eu não sei o que foi, mas o meu agente lá não conseguiu negociar um contrato favorável. Eu acho que eles já tinham muitos roteiros e não tinham muito dinheiro e foi... Eu nem sei direito o que aconteceu. Eu sei que eu acabei não entrando no filme. Não sei se eu saberia fazer. Eu confesso que eu morro de medo de pegar uma encomenda dessas, porque eu estou o tempo todo inventando histórias com o meu filho. Meu filho inventa muita história legal também. Eu tenho um projeto de escrever um livro com ele infantil. Ele está aprendendo a escrever agora, mas ele inventa personagens incríveis. Tenho muita vontade mesmo. mas a gente inventa umas histórias muito malucas, assim, né? Está mais para aquelas coisas do Cartoon Network que eu vejo muito também como o... Como é que chama? Tem um que é um restaurante, que é o... Childer, que são as coisas maluquíssimas. Está mais para aquilo do que para uma história lá... Eu realmente tenho vontade. Não surgiu a oportunidade. Eu não tive nenhuma ideia e talvez eu não... Se eu tiver, eu provavelmente vou escrever um livro e não um filme. Um filme. E quem sabe depois o livro possa virar um filme. Mas eu investiria primeiro num livro. Legal. Rodrigo aqui pergunta sobre Tropa de Elite 2. Eu vou pedir para a gente deixar o trailer no ponto, para a gente refrescar a memória. Rodrigo manda aqui. Cara, você é demais. Muito bom mesmo. Obrigado. Queria saber como foi para você escrever o Tropa 2. O roteiro está sensacional. Parabéns e um abraço. Ah, foi... Todo roteiro é sempre difícil. Eu sempre passo por uma fase em que eu acho que não vai dar certo. O Tropa 2 foi particularmente difícil pela situação que a gente estabeleceu para nós mesmos. Vamos... Eu, o Zé Padilha, o Marcos Prado, que é produtor e sócio do Padilha na Zazen, Wagner Moura e eu, decidimos bancar o filme e fazer o filme independente. Sem estúdio. Vamos soltando o trailer para a gente assistir. quando tu vai conversando aqui. Posso continuar falando? Pode, pode. Então, foi assim, um período economicamente muito difícil na minha vida, porque eu ganhei menos de um terço do que eu ganhei normalmente e tive que trabalhar muitos meses seguidos para acertar o roteiro. então, foi difícil. É sempre... Mas aí, qualquer trabalho criativo é isso. Tem coisas muito prazerosos, momentos muito prazerosos e momentos muito angustiantes. Então, o Tropa 2 foi isso. A gente sabia... O Zé teve as ideias das premissas do filme, né? O C15 anos depois, o nascimento, sair do BOAPI para a inteligência da Secretaria de Segurança Pública e trabalhar... e colocar o tema das milícias e ter o filho fumando maconha. Tudo isso aí, o Zé já tinha na cabeça e eu achei ótimo e a gente partiu disso. Daí, construir a história, a gente foi construído muito bem, muito bem. Na hora de fechar o roteiro, a gente teve muitas dificuldades. Começou a ficar muito longo e aí, em princípio, eu comecei escrevendo sozinho, mas eu fiquei muito apertado de tempo e o Padilha dizia que não, vai ser assim e aí mudava de ideia porque eu briguei com eles, assim, tivemos um arranca-rabo. Quanto tempo demorou? Depois a gente fez as pazes, deu beijinho. Foi um processo que, olha, eu sou péssimo com datas, mas eu devo estar certo nessa, deve ter durado mais ou menos entre 13 e 15 meses para ter um roteiro de filmagem, que não é muito tempo, na verdade. É que normalmente você vai fazendo outras coisas no meio, né? Esse foi assim, esse tempo todo, quase o tempo todo, trabalhando no Troca de Elite. Eu já tinha vindo também, eu estava muito cansado também, tinha vindo de um roteiro de um filme que vai estrear agora também, que é o Vips, em março, que eu escrevi antes, escrevi em parceria com o Thiago Dottori, vai estrear depois do Troca de Elite 2, mas foi escrito e filmado antes. 25 de março, se eu não me engano. Isso, 25 de março, com o Wagner Moura também. Com o Wagner Moura também. Eu já falei, o Wagner, a gente brinca que a gente tem uma empresa que se chama M&M, sabe os amendoizinhos? Matovani Moura. E a gente se trata por e-mails em M1 e M2. Eu não lembro mais, a gente troca, uma vez o M1, outra vez a outra é o M1. Mas aí foi assim, teve assim, a gente realmente se empenhou muito para fazer o roteiro ficar legal. Então, se a gente brigou em alguns momentos, se desentendeu, não é porque um queria prevalecer sobre o outro, mas porque todo mundo estava querendo fazer o melhor filme possível. E deu super certo. Eu não ficava tão orgulhoso de um trabalho desde o Cidade de Deus. Quando eu vi o filme montado, eu fiquei muito orgulhoso. E eu achei que não ia fazer sucesso, porque não tem tanta ação quanto o primeiro. Eu falei, Zé, acho que é um filme maravilhoso. Acho que a gente não vai ganhar dinheiro, não, porque ele vai fazer mais público que o primeiro, não. Mas está puta filme, está ótimo. O filme mais assistido brasileiro desde a retomada. Não, desde todos os tempos. Agora já bateu a marca. Agora é o número um de todos os tempos. Qual a sensação disso? Além de que você foi indicado ao Oscar pelo seu primeiro filme, né? Essa foi boa também. Do Tropa 2, a sensação foi muito boa. Eu acho que não só para a gente que fez o filme, mas para o cinema brasileiro. Porque parecia o... Sabe essa coisa da velocidade da luz no universo, né? Nada pode se deslocar no universo mais rápido que a velocidade da luz. Ficava essa impressão com Dona Flor e seus dois maridos, né? Eu lembro, pô, dois filhos de Francisco. Falaram, ah, mas Dona Flor fez 10 milhões. Aí se eu fosse você dois, seis milhões de espectadores. Mais. Mais. Aí fica aquele negócio, pô, sempre vai ter esse mais? A gente vai ter sempre esse... Vai estar sempre antes da metade ou na metade desse teto ou um pouquinho assim, mas é tão impossível assim, porque junto com a velocidade da luz vinha a explicação. Não, tinha mais salas de cinema, vendia três vezes mais ingressos, então é uma outra realidade. Então nunca vai passar. Nunca vai passar. Pô, a gente passou. Com pirataria, com menos salas, com muitos concorrentes, né? Bom, pirataria a gente conseguiu segurar, né? Dessa vez conseguiu, né? O primeiro não, o primeiro foi totalmente prejudicado pela pirataria. Mas digo assim, em relação à época de Dona Flor, ela sim, é. Conseguiu... Então, quer dizer, o cinema brasileiro tem um público aí e a gente fez isso, pode ser com... O ano que vem ou nesse ano ainda tem um filme que faça mais, vai ser lindo, né? Então eu acho que teve esse efeito quase terapêutico para o cinema brasileiro como um todo. Digo que, pô, tem um saíro público, a gente fez mais, né? Que Avatar. Agora temos que bater o qual que é o Titanic. Mas vai ser mais difícil. Mas não dá para pensar assim, ah, impossível fazer mais público que o Titanic. Não é impossível. Por quê? Claro que não. Não pode acontecer. Tem uma receita para isso? Não. Como é que a gente fez? Quais são... A receita do sucesso Tropa 22? Eu não sei. A gente fez o filme que a gente queria fazer. O trabalho é duro, a briga para fazer acontecer. A gente fez assim do jeito que a gente queria fazer. Não teve a tutela de estúdio, não teve... Eram artistas trabalhando, só artistas. Sabe? Não teve influência, não teve aqueles especialistas em roteiro dizendo isso não pode, isso está errado, porque o Cid Field diz que a virada do terceiro arco não teve nada dessas bobagens. A gente fez o filme do jeito que a gente estava afim, entendeu? A gente discutia entre nós, mas eram artistas discutindo. E lançamos independente, pum, entendeu? Agora está provado, pode acontecer de novo. A receita, não sei, tem que ficar tentando fazer isso, sabe? Tentar fazer filmes que a gente acredita, histórias nas quais a gente acredita, contadas do jeito que a gente acha que a gente sabe contar, sem ficar copiando modelos de quem vem de qualquer lugar do mundo. Uma vez que deu certo, mais a gente vai querer tentar, né? Ótimo. O Jobson pergunta aqui, qual a sua opinião sobre a pacificação das favelas no Rio? Qual relação você faz desse episódio com os roteiros de tropa de elite e da favela pacificada no filme? No filme? E se dá filme, né? Ele quer saber. Se dá filme? É. Não dá. Qualquer coisa dá para fazer um filme, né? Eu posso pegar uma caneta assim, isso aqui, eu posso fazer um filme com isso. Vira um personagem, eu vejo Toy Story, eu faço fazer off story, né? Quando as pessoas trabalham no escritório, saem do escritório, as canetas, os computadores, começam a fazer um monte de coisa. Claro que dá. Eu não sei se dá para ser com o Capitão Nascimento, isso eu não sei e nem tenho condições de pensar nisso agora. Eu não acho que o filme tenha alguma relação com o que aconteceu. Eu acho que o que aconteceu lá precisa ser entendido e não vai ser no calor do momento. O Rodrigo Pimentel vai escrever um livro sobre o assunto e ele já disse que tem a ver com coisas que aconteceram ali e que não estão relacionadas às unidades pacificadoras. Olha, os nossos dois filmes bebem muito na realidade, na situação da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Se não é verdade, tem muito a ver, né? Nem tudo ali é verdade, mas porque assim, não existe um Capitão Nascimento, aquele Capitão Nascimento do filme, ele é uma fusão de muitos oficiais do BOP que existiram. Não, a gente, na verdade, um livro foi escrito depois do roteiro. Então, são pessoas que existiram e existem e influenciaram a criação desse personagem mais a nossa imaginação. Você vê, por exemplo, no Tropa de Elite 1, o dilema do Capitão Nascimento qual é? Ele precisa, se os dois, ele sofre porque ele não sabe se ele escolhe o Neto ou o Matias para substituí-lo. Na realidade, nenhum Capitão do BOP ia ter esse dilema. O cara escolhe o melhor e pronto. O cara não fica sofrendo, não, tinha que ter o coração de Usa Weber. Isso aí entra na nossa imaginação de artista para que, essa ideia é novidade, posso elogiar muito essa ideia porque veio do Daniel Rezende, o montador do filme. Isso é uma ideia artística, mas é uma coisa que não está na realidade. Mas o resto dos elementos do Capitão do Nascimento vieram da realidade. Agora, a gente achar que o filme influenciou a realidade, eu acho isso uma maluquice, eu acho que não. Conversa muito com a realidade porque é um assunto quente, é uma coisa que está acontecendo. A gente escreveu uma história que se passa nos dias de hoje. É uma realidade que está sendo vivida. As coincidências, portanto, são esperadas, eu acho. Não tem nenhuma, não tem nada paranormal nisso. O Eric 22 manda aqui boa tarde, diz, com o sucesso de Tropa de Elite 1 e 2, você tem planos de novos filmes que mostrem o outro lado da polícia e da corrupção no Brasil? Não, mas eu também não tenho planos nenhum na vida, eu não faço muitos planos. Eu planejava muito a minha vida e sempre as coisas aconteciam diferente, eu decidi não planejar mais. Eu não tenho, eu não me restrinjo a temas, eu gosto da história, se a história é legal, se os personagens me interessam e se eu sinto que eu sei contar essa história, aí eu me dedico ao projeto. Se eu acho que não tem a ver comigo, o tema não me interessa, eu não me dedico. Então, pode ser que eu escreva outros filmes sobre a polícia um dia, esse ano eu sei que eu não vou escrever, pode ser que daqui a um ano eu escreva, vai depender do que aparecer, do que cruzaram no meu caminho, mas eu não tenho planos. Você ficou bem familiarizado com esse tema de polícia, favela, por causa de Cidade de Deus, de Tropa de Elite? É um pouco sim, mas também depois que passa um tempo você esquece, porque se você... Você mergulha de cabeça enquanto está fazendo. Exatamente, cada filme é um universo e você mergulha nesse universo de cabeça e você vive aquilo. Quando eu escrevi o Vips, eu estava na cabeça de um maluco, a gente se baseou numa história real, tem muitos acontecimentos, mas é um filme absolutamente ficcional. o personagem interpretado pelo Valenemora no Vips não tem nada a ver com o personagem da realidade, apesar de fazer algumas coisas idênticas. Acontece o que aconteceu com o cara da realidade, acontece com o Valenemora, mas a essência, a psicologia do personagem, elas são até diametralmente opostas. Então, eu mergulhei num outro universo quando eu estava fazendo esse filme e naquele momento eu me sentia especialista em algumas coisas. Agora eu já passou, entendeu? Agora eu estou escrevendo um filme sobre justiça, sobre tribunais, é baseado no livro Código da Vida, do Salmo Ramos. São histórias, mistura muito a política também, mas é um filme sobre a justiça, sobre o sistema judiciário e sobre casos de família muito porrada. Eu até anoto meus e-mails e já parece que eu estou escrevendo com linguagem jurídica, meus e-mails, e todas essas coisas. E aí, por um tempo, eu vou entender um pouco disso, mas daqui a dois anos, depois que eu quero ver o filme, passar um tempo, eu não vou mais lembrar o que é um auto de um processo, eu vou esquecer essas coisas todas. Eu não sou um especialista em segurança pública, em violência urbana, não, eu sou um especialista em contar histórias. Isso aí. Agora aqui, peraí que eu perdi a pergunta, muita calma. Vamos lá, agora sim. A Marina, pergunta sobre essa onda de filmes espíritas. Ela quer saber se você escreveria sobre esse tema, o que você acha disso? Olha, não é um tema que eu adoro histórias de fantasmas. Eu não acredito em fantasmas, eu não acredito em vida após a morte, eu não tenho religião, como diz a música, eu não acho de padre, mas eu adoro histórias de fantasmas. eu escreveria sim um filme, uma história de fantasmas com o maior prazer. Mas é uma história de terror, não um filme espírita. possessão, como uma história de terror. Eu não, apesar de meus pais serem espíritas, eu sou ateu, eu não sigo nenhuma religião, eu não vejo nenhuma consistência no pouco que eu conheço, como eu não vejo nenhuma outra religião. para mim não faz muito sentido a religião, então eu jamais falaria. desse assunto? Não, pode falar, fala o que eu acho, acho que não faz o melhor sentido. é de escrever, por exemplo, filme como o Chico Xavier, vai. Não, pode ser, eu não quis, o Daniel Filho me convidou, eu falei, Daniel, eu falei para ele, eu acho que eu não sei escrever esse filme, mas não foi porque era um filme espírita. Eu acho que esse personagem é muito forte no imaginário brasileiro e eu acho que eu não dou conta, porque eu invento muito e contei o caso do VIP, que a gente pegou uma história real, eu estava trabalhando isso, para você ter uma ideia, olha o que eu fiz, eu contei para ele o que eu tinha feito junto com o Tiago no VIP, que é uma mudança, não dá para fazer isso com o Chico Xavier. Ele é um cara que tem uma importância muito grande, eu não tenho, eu não sei fazer, eu falo, desculpa, eu não aceito o desafio por incompetência mesmo, não me julgar competente de dar conta, mas só por isso, entendeu? Essa história é boa, enquanto eu escrever o filme, se o meu personagem acredita que está falando com espíritos, enquanto eu estou escrevendo, eu vou acreditar também, eu vou entrar nisso, e a história é legal, a história do Chico Xavier, é uma história boa, então não foi nenhum preconceito da minha parte, foi realmente eu não me senti capaz, agora você pode dizer, eu também não gosto de cristianismo, nem de islamismo, mas se você tiver uma história de um padre, que é uma história incrível, por que não, entendeu? Eu contaria, e enquanto escrevesse o padre, se ele acreditasse de fato em Deus, ao escrever, eu estaria acreditando também naquele momento. O Vitor de BH manda aqui, Braulio, ele volta naquele assunto da formação, acho que ele quer ser roteirista, Braulio, o que alguém com boas ideias para histórias, porém sem experiência na área de roteiros, poderia fazer para transformar essas ideias em algo real? Que tipo de especializações são necessárias? Ele pede, por favor, para a gente fazer essa pergunta, então a gente fez a sua pergunta, ele vai responder. É complicado responder aqui, porque seria, tem que dar uma lista de coisas assim, mas basicamente é isso, você tem que entender o ofício, ninguém vira marceneiro porque gosta de mesas bonitas, ou imagina mesas bonitas, o cara vai, precisa fazer uma mesa bonita, e ele, digamos, o marceneiro arquiteto, inclusive, é designer, o cara que desenha a mesa também, ele tem que desenvolver habilidades para isso, um designer, qualquer profissão, escritor de filmes, idem, você tem que desenvolver certas habilidades, você tem que descobrir se você tem essas habilidades, esse talento, e tem que desenvolver, você não vai escrever um roteiro do primeiro que vai ser legal, não vai ser bom, então tem que estudar, tem que assistir aos filmes, muitas vezes, e tentar entender por que que os filmes, por exemplo, filmes que ganham prêmios de roteiro, e os indicados ao Oscar valem a pena, porque quem indica são os escritores, então são cinco finalistas de um ano, foram indicados só por escritores, ou seja, colegas, que falam assim, pô, esse cara me surpreendeu, então vale a pena estudar esses roteiros, e hoje na internet você consegue fazer download de roteiros em um monte de sites, é tudo legal, tem até um site que é como a IMDb, que é a IMDb S, eu acho, da letra S de Script, que você consegue ler os roteiros online, lá de filmes, basicamente americanos, mas tem um site brasileiro que se chama Roteiro de Cinema, que você também tem roteiros brasileiros, alguns que estão saindo em livro também, alguns saem em livro, no livro é mais ou menos editado para publicação, para estudar mesmo é melhor, é legal ter o do livro para você ler tranquilamente, mas é bom você pegar um que às vezes é pouco diferente do filme também, entendeu? Você acha lá, tem sites que você acha que a primeira versão do roteiro do Star Wars é a sétima, entendeu? Você pode comparar versões, isso é tudo, você tem que estudar isso, e treinar, e escrever, tem um jeito certo de escrever roteiro, não dá para diagramar a página de qualquer jeito, é bom ver como é que os profissionais escrevem, aqui no Brasil é um pouco frouxo esse negócio, cada um escreve mais ou menos como quer, mas nos Estados Unidos você mandar um roteiro para um estúdio, para uma produtora, e ele não estiver diagramado corretamente, os caras nem leem, não sabem nem como diagramar a página, certamente não sabe contar uma história também, e joga fora, entendeu? Então aqui ainda é um pouco relaxado isso, mas a tendência é que fique mais rígido com o tempo. Isso, ler livros, eu acho, o livro do Robert McKee é um livro bem grossão, chama Story, e eu conheci o McKee quando ele veio para o Brasil, achei ele um cara muito inteligente, eu recomendo, eu acho que é uma boa iniciação, agora só isso não resolve, você tem que ler os roteiros, estudar os roteiros, desmontar o reloginho, ver como é que funciona, o que tem de bom nesse roteiro? Aí você vai descobrindo, ler várias vezes, vai marcando, pô, o personagem aqui fala isso, daí 20 páginas depois outro personagem disse a mesma frase, ah, esse objeto aqui, o cara descreve muito bem essa chave, essa chave depois, como é que o cara monta mesmo o cara da cabeça? Porque a gente tem que fazer isso, não adianta ter só inspiração e talento e boas intenções, você tem que ter a técnica, É destrinchar roteiros, né? É bom, é muito bom destrinchar roteiros, exatamente, destrincha e remonta, desmontar e montar, meio lego assim, e aí você também tem que escrever e reescrever muito, reescrever é fundamental, você não pode ficar satisfeito com o primeiro resultado de um roteiro, você pode ficar assim, eu fico muito, eu fico em júbilo, eu acho que o roteiro é o melhor roteiro do mundo e que não tem nada para mexer, que eu vou ganhar o Oscar com o roteiro, aí uma semana depois eu volto para ler e começo a ver os defeitos, entendeu? você tem que saber que você não vai chegar de cara ali numa coisa muito boa, você tem que retrabalhar muito, muitas vezes, não se iluda com o resultado, quer dizer, fique feliz de ter terminado, com a memória, se você está satisfeito, porque provavelmente tem coisas boas ali, mas vai ter muita coisa que não funciona também, aí você vai ter que consertar. Legal, agora a Carlinha e o Jobson retornam ao seu romance, Perácio, ela pergunta aqui, o Perácio existe mesmo ou é ficção? E o Jobson pergunta também se você chegou a visitar manicômios para fazer o livro e como foi essa experiência? Por partes, se existe essa ficção, se mistura, o que pode falar daí? A primeira parte da vontade de responder quando eu respondo para o meu filho assim, mas existe lobisomem? Na imaginação existe, filho, não se preocupe, você não vai encontrar com um na vida real, mas na nossa imaginação eles existem. O Perácio existe na minha imaginação e na imaginação do leitor. Não, eu não visitei nenhum manicômio, eu usei isso como artifício narrativo mesmo, porque, como eu disse antes, eu queria trabalhar com a ideia de confundir realidade com ficção. Então, eu precisei fazer isso e me transformar em personagem do livro, tem coisas que acontecem comigo no livro que são terríveis. Enquanto eu escrevo, eu passo por experiências terríveis. É só ler a orelha do livro lá do Contábio Carigares, parece que... mas isso tudo foi porque eu queria realizar essa ideia, tornar concreta essa ideia de que esse limite tênue entre realidade e fantasia pode levar à loucura. Então, por isso, eu criei toda essa situação. Então, enquanto eu escrevia, eu acreditava, assim, que eu fui visitar o tal lugar, que eu encontrei os logos lá na Instituição de São Paulo. Enquanto eu escrevia, eu acreditava que isso era verdade mesmo. Hoje eu posso dizer... Até porque você se colocou na história a ficar... Exatamente. Então, é o único jeito... Eu acho que toda a ficção, ela só funciona se ela for verdadeira. Eu não estou dizendo que ela tem que ser real, veja bem, é uma diferença muito grande. A impressão de realidade é um negócio fácil e sem graça. A sensação de verdade é que produz a grande arte, na minha opinião. Então, pode ser Alice no País das Maravilhas, tem coisas totalmente irreais. É a perossimilhança, né? Exatamente. No entanto, tudo é muito verdadeiro. Então, essa ideia de que tudo é verdadeiro é muito importante. A minha peça também, Menekma, que vai estrear no Fim de Macho, também lida muito com isso. É porque tem uma peça dentro da peça. E as coisas começam a acontecer e afetar de verdade, afetar verdadeiramente os personagens que estão lendo a peça. E aí fica uma tremenda confusão. Você está vendo uma voz do além, assim, é tudo verdade. Então, enquanto você está criando a sua ficção, aquilo tem que ser verdadeiro para você, porque se não for verdadeiro para você, não vai ser verdadeiro para ninguém. E se não for verdadeiro, ninguém vai se interessar muito. Fica um negócio, pode até ficar bonito, pode até ficar interessante, mas não mobiliza as pessoas, não mexe com elas. Então, essa ideia de verdade, em arte, que não tem nada a ver com imitar a realidade, copiar a realidade tal e qual, mas tem a ver com representar a realidade e realidades que não são do mundo concreto, mas do mundo da imaginação também, é aí que eu acho que é isso que a gente se encontra com tentativa e erro. Eu fracassei muitas vezes, eu acertei algumas, fracassei muitas mais. Aquela história, não precisa ser real, tem que parecer ser. Eu acho que tem que parecer verdadeiro, esse é o mais importante para mim. E o fracasso, respondendo até uma pergunta, como faz, não consegue, é duro mesmo. Olha, eu tenho, eu acho que seis filmes produzidos, se eu não me engano, mas eu já escrevi 18, 19 roteiros. Então, um terço do que eu escrevi de roteiros virou filme. Então, nem tudo dá certo mesmo, tem que enralar. Vou pedir agora para a gente deixar no ponto o trailer de VIPs, que a gente já está chegando ao final do bate-papo, porque o Eric22 pergunta aqui, quais são os seus próximos projetos e tem algum em andamento? Já vou falar da peça antes de você responder, repetir que Menekma, escrito pelo Braulio, estreia no Teatro Popular do SESI, no final de março, tem o Gustavo Machado, a Paula Cohen e o Roney Fachini, assim que fala dele, né? Isso, e a direção da Laís Bodansky. Isso aí eu estou colando aqui, pessoal. E a direção da Laís Bodansky. Isso, e a Laís Bodansky é a diretora, fiquem ligados. Enfim, quais são os seus próximos projetos? Tem algum em andamento? Então, eu estou muito envolvido com a peça agora, porque é uma peça que vai quase maior de idade, ela tem 19 anos de idade, a primeira versão dela eu escrevi em 1992, que foi uma peça que eu demorei muito para mostrar para as pessoas, porque eu achava bem impossível de ser montada, e acabou, acabei conhecendo o Gustavo Machado, o parceiro para ele, que mostrou para o Rony, a gente fez uma leitura com o Jô Soares na casa dele, que deu muito certo, e aí vamos para, durante dois anos, aí a Laís entrou, durante dois anos estavam tentando levantar dinheiro para fazer a peça, não dava certo, não dava certo, o João Leva, com a produtora, entrou, até que finalmente a gente acabou caindo no paraíso do Teatro Paulista, que é o Teatro Popular do SESC, que é um lugar incrível, maravilhoso, e agora a gente tem que montar a peça, tem três meses, tem dois meses de ensaio na correria, e como é um texto antigo, apesar de eu ter mexido muito nele recentemente, que a gente fez muitas leituras, eu também, eu estou muito próximo dos ensaios, porque eu quero deixar redondinho, eu tenho mudado coisas, assim, vou ler, os atores vão lendo, me ocorrem ideias novas, eu percebo coisinhas que não funcionam, então estou muito envolvido com isso, mas ao mesmo tempo eu estou escrevendo a adaptação de um livro de memórias dos maiores juristas da história do Brasil, que é o Salmo Ramos, um livro que se chama O Código da Vida, que dá para fazer muitos filmes com o livro, provavelmente vai virar uma série também em algum momento de televisão, mas vai ter um longa também com recorte menor, que é um filme que eu acho que até vai ter um pouco da pegada do Tropa de Elite, que é um filme que fala, assim como Cidade de Deus falava do tráfico, da cultura do tráfico, esse vai falar da justiça brasileira, então é um tema que eu acho que vai ser um filme político também, o Dr. Saulo está vivo, ele tem 82 anos, se não me engano, e tem conversado muito com a gente, eu vou escrever, é uma coisa engraçada também, porque eu vou escrever com a minha mulher, que é a Carolina Cote, que escreveu Dois Filhos de Francisco, uma das autoras do roteiro de Dois Filhos de Francisco, ela é produtora do filme também, ela tem os direitos e a gente vai escrever junto, está escrevendo já, então é engraçado, porque ela é minha mulher, minha parceira de trabalho e a minha chefe. E tudo bem, e esse é o que eu estou focado agora, tudo bem, tudo bem, eu preciso voltar lá porque eu deixei ela amarrada, a gente estava brigando muito, eu abordassei ela e deixei ela amarrada. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, algum último recado antes da gente encerrar? É o meu? Sim. Eu vou fazer o meu chandais, compre meu livro, veja o Vips e não esqueça o Em Março de Menekban. É uma comédia, é uma comédia, não tem nada a ver com os meus filmes. Legal. A gente vai ficando por aqui e para encerrar o bate-papo você fica com o trailer de Vips, próximo filme de Braulio Mantovani que chega, o roteiro do filme, aliás. O meu e do Thiago Dottori, escrevi em parceria. Legal, que estreia no dia 25 de março nos cinemas. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, não, ele não vai se fazer ninguém, não. Ele vai ser muito famoso, vai mudar muito a legislação. Eu sou bandido, eu sou piloto. Ei! Perdeu, acabou. Quem é esse cara? Vou te apresentar o dono do camarote. Aquele cara ali, ele está dando um golpe. Ei, Kis, como é que eu vou saber se ele está falando a verdade? o domo do barra, o domo do barra. A CIDADE NO BRASIL